Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre pedras na vesícula, cálculo biliar, litíase biliar, lama na vesícula... Muitas pessoas querem saber como dissolver essas pedras na vesícula, qual é o melhor tratamento, como é a melhor alimentação, por que que essas pedras acontecem, afinal de contas, tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar isso? Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saiu de boa forma, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, me segue lá no Instagram, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre esses cálculos na vesícula, essas pedras na vesícula. Me conta aqui embaixo se você já teve pedra na vesícula, lama na vesícula, cálculo biliar, o que que você fez para tratar, se você operou, se você fez algum outro tipo de tratamento. Como é que você descobriu? Você sentiu alguma dor? Teve algum sintoma? Ou foi através de um exame de rotina? Eu vou adorar ver o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre algum outro tema relacionado, ou não à vesícula, coloca aqui para mim embaixo nos comentários o seu pedido, que eu vou ler e faço com muito carinho. Lembre-se de deixar sua curtida, porque isso me ajuda muito também. E aí eu percebo que você gostou do vídeo, isso é um detalhe muito importante. Quando a gente fala de cálculo de pedra na vesícula, a gente fala justamente de formações que parecem pedras que acontecem na sua vesícula. São formações endurecidas, por isso que a gente chama de pedra, mas não é uma pedra, obviamente. E eles podem ser dois tipos de cálculos diferentes. Existem os cálculos de colesterol, que são formados justamente, como o próprio nome diz, pelo excesso de colesterol no nosso organismo. Então, se você é uma pessoa que tem o colesterol elevado, você tem mais propensão a ter cálculos biliares de colesterol. E existem também os cálculos pigmentados, que estão relacionados com o aumento de bilirrubina no nosso organismo. A grande maioria dos cálculos são cálculos de colesterol, e o tamanho pode variar muito. Pode ser como se fosse uma areia mesmo, em alguns casos até bolas de golfe, assim. Cálculos realmente muito grandes, e que podem, enfim, né, causar muitos problemas para nossa saúde. Muitas pessoas querem saber mais sobre os sintomas, para ficar ligados, né, no dia a dia, qualquer coisa, buscar auxílio médico, porque isso é muito importante. Então normalmente, para muitas pessoas pode dar uma dor, normalmente essa dor fica no quadrante superior direito mesmo, perto dessa parte do fígado mesmo, né, aqui em cima. Essa dor pode irradiar até a homoplata, então pode ser uma dor difusa, difícil de você localizar. A dor está aqui perto do meu fígado, perto da minha vesícula, porque a gente sabe que a vesícula está grudadinha lá no fígado, né. O fígado produz a bile e a vesícula armazena, então ela tem esse papel acessório ao fígado mesmo. Então por isso que a localização fica perto do fígado, da dor, quando ela acontece. Muitas vezes os sintomas estão relacionados também à parte digestiva, náuseas, enjôo, vômitos. E é curioso porque em muitos casos os sintomas acontecem na fase pós-prandial, porque é justamente a fase que a vesícula contrai, você consome um alimento rico em gordura, chega lá no seu intestino, precisa solubilizar essa gordura através da bile e a bile é comprimida, né, ela é, enfim, realmente condensada para liberar a bile no intestino e fazer essa dissolução das gorduras, solubilização das gorduras, absorção de vitaminas lipossolúveis. Quando ela é contraída pelo organismo, você sente mais dor. Então por isso que normalmente no pós-prandial que você sente dor, você sente náusea, vômito, e questões relacionadas a essa parte digestiva. Em alguns casos as fezes podem ficar diferentes, podem ficar mais claras ou acinzentadas. Então lembra sempre de observar as suas fezes, não só por uma questão de vesícula, mas de saúde. Lembra que eu tenho um vídeo falando mais sobre diferentes colorações de fezes, formação, formato de fezes. É importante a gente observar, né, o que a gente excreta no nosso dia a dia, vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você. E um detalhe muito importante, se o seu olho começar a ficar amarelado, mucosa amarelado, se você ficar com febre, é importantíssimo que você vá para a emergência, porque pode ter um problema no seu fígado, inclusive. Então prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá para a gente sempre é super importante. Muitas pessoas querem saber o que elas podem comer, o que elas podem fazer no dia a dia para tentar evitar problemas na vesícula, pedras na vesícula. Então uma das coisas principais é que você reduz e controle a quantidade de gordura saturada que você ingere no seu dia a dia, porque a gente sabe que a gordura saturada está muito relacionada ao aumento do colesterol, e que o colesterol está relacionado com a probabilidade de você ter problemas na vesícula. Também é super importante que você consuma mais fibras, porque a fibra pode ajudar a diminuir o colesterol do seu organismo, e consuma mais vegetais no dia a dia, em detrimento de um consumo exagerado, que a gente já sabe que tem hoje em dia, né, de muita carne, muito produto ultraprocessado, muito produto industrializado. Então focar mais na alimentação viva, natural, legumes, verduras, frutas, leguminosas, cereais, proteína de boa qualidade, bastante fibra vai te ajudar com relação à sua vesícula. É importantíssimo também que você mantenha o seu peso num ideal saudável para você, sem passar na parte estética, a gente sabe que pessoas obesas têm mais chances de terem problemas relacionados à vesícula, principalmente mulheres obesas. E é engraçado a gente falar sobre isso, é importante falar sobre emagrecimento, porque vários estudos já verificaram que pessoas que fazem aquelas dietas ultra-radicais, com calorias muito baixas, e têm uma perda de peso muito rápida, muito acentuada, podem ter maiores problemas com relação à formação de cálculos na vesícula. Então, o ideal é que você faça um processo de emagrecimento saudável, sustentável, uma reeducação alimentar, para que você perca peso gradualmente com saúde, porque uma perda de peso muito acelerada pode ser, inclusive, um fator de risco para problemas na vesícula. Muitas pessoas querem saber também se tem algum tipo de remédio ou tratamento que possa dissolver esses cálculos, sem necessariamente você fazer a cirurgia, porque normalmente, para tratar os cálculos biliares, o que os médicos fazem? Eles vão lá e fazem a retirada da vesícula, porque você consegue tranquilamente viver sem vesícula. Depois de um período de adaptação, o seu organismo se, enfim, não é? Consegue se calibrar melhor e você continua produzindo a bile no fígado, que vai ser secretada no seu intestino. Então, é possível viver e, por isso, muitos médicos optam por fazer isso para não ter recidivas e tudo mais. E tem pessoas que não querem passar por uma cirurgia, querem tentar expelir ou diminuir essas pedras de uma forma mais natural. Muitos estudiosos indicam o uso de sais biliares, porque eles podem melhorar essa formação dos cristais, inclusive diminuir os cristais, mas a gente tem que saber que esse tratamento pode levar meses até ter resultado, tanto que se você está em um período de crise, de dor aguda, não vai ajudar a ponto de você não precisar de uma cirurgia, necessariamente. Lembra sempre que antes de tomar qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de terapia alternativa, se você já tem algum tipo de problema na sua vesícula, é muito, super importante que você consulte o seu médico na sua cidade para verificar se, no seu caso, ele está indicado ou não com o melhor tratamento. Ele decide isso sempre ao médico, se é um tratamento cirúrgico ou medicamentoso e segue o que o seu médico está falando, enfim, né, apesar de algumas modas na internet que existem, porque, inclusive, se você já tem diabetes, se você tem pressão baixa, se você tem alguma outra condição de saúde associada, essas modas na internet podem causar algum tipo de prejuízo para a sua saúde. Tendo dito isso, a medicação pode ser uma opção a médio e longo prazo, para pessoas que não têm tanta pressa em diminuir essa pedra na vesícula, é sempre importante conversar com o médico. Existe também um outro tratamento não cirúrgico, que é a litotripsia, em que ondas sonoras são utilizadas para quebrar essas pedras em pedaços menores, em cristais menores, que são mais facilmente expelidos e dissolvidos pelo seu organismo, então, também é outra coisa que você pode perguntar para o seu médico. Lembre que eu tenho aqui no canal mais dois vídeos falando especificamente sobre vesícula. Um falando só sobre sintomas e sinais de problemas da vesícula, fica bem completo, bem legal, só para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, né? E outro falando sobre dieta para melhorar a vesícula, tanto antes quanto depois de operar. E aí eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Lembre que eu também tenho aqui uma playlist dando dicas de como melhorar colesterol, alimentação, estilo de vida, sucos, bebidas, coisas que você pode fazer chás para diminuir o seu colesterol. E tenho também um vídeo falando sobre reeducação alimentar, né, que é super importante para nossa saúde e evitar aquela perda de peso abrupta, que pode ser prejudicial para você. Então, tudo isso vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Me conta então se você já teve algum problema de pedras, de cálculos na vesícula, lama na vesícula, como é que você resolveu. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque você me ajuda. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau tchau.